Música Oi Tammy, como você está? Eu estou bem, considerando tudo. Está tudo bem com você e com a sua família? A gente está bem, torcendo para que tudo volte logo ao normal. Sei que é uma época estressante, mas continua seguindo a dieta e fazendo os exercícios? Não, não totalmente. Você não emagreceu mais nada? Eu não emagreci nada, mas também não engordei. Fico feliz que não tenha engordado, mas precisa continuar emagrecendo porque a sobrecarga no seu corpo ainda é muito grande e deve ser reduzida. E isso só vai acontecer se você conseguir emagrecer. Eu sei, doutor Nall. Eu estou levando isso a sério e me esforçando o máximo que consigo. Está ok, mas se voltar a engordar, além do risco à sua saúde, há outro problema. O problema é que não poderemos, por enquanto, seguir em frente com a sua cirurgia bariátrica. Só quando for possível fazer novamente. Mas agora precisa perder mais 18 quilos para atingir a meta que passei e mostrar que vai se manter na linha como precisa. Por isso é importante que continue tentando emagrecer. Eu estou tentando, doutor Nall. Tudo bem. Teve algum problema de saúde ultimamente? Como dores no peito, dificuldade para respirar? Não. Ok. Se tiver algum problema desses ou não se sentir bem, entre em contato. Tudo bem? Pode deixar, doutor Nall. Não espere até que se torne um grande problema por medo de ir a um hospital nesse momento. Porque se houver uma emergência médica, pode não sobreviver. Então, não ignore questões como essa. E precisa continuar emagrecendo para ficar saudável. Para que seu corpo não fique num estado tão frágil a ponto de parar. Está entendendo? Estou, doutor Nall. Estou entendendo. Está bom. Precisa de alguma coisa? Eu estou bem agora. Só estressada e querendo que tudo volte logo ao normal. Eu entendo isso. Mas precisa viver um dia de cada vez para seguir em frente. As suas metas são baixas, mas acho que está fazendo progresso. Por isso, não pare. Pode deixar, doutor Nall. Tem falado com o doutor Paradise ultimamente? Vou falar com ele de novo em breve. Ótimo. Isso é muito bom. Continue trabalhando com ele e fazendo o que precisa para se manter na linha e aguentar firme. Tudo bem? Pode deixar, doutor Nall. Sei que não é uma época fácil, mas mesmo assim, precisa manter o foco na sua saúde. É importante demais, Temer. Entendido? Entendido, doutor Nall. Muito bem. Vamos marcar uma consulta presencial com você assim que for possível. Mas enquanto isso, se precisar de alguma coisa, entre em contato. Pode deixar. Obrigada, doutor Nall. Não há de quê. Tá legal. Tchau, tchau. Tchau, doutor Nall. Vamos lá. O que tá fazendo? Oi? Nada, só dando uma olhada. Vou pedir as compras do mercado. Comprar coisas saudáveis. Pode pegar o meu casaco pra mim? Tô pronta pra ir buscar. Posso, claro. Já se passaram sete longos meses. As coisas estão finalmente melhorando um pouco. Nos primeiros dois meses da quarentena, tentei ao máximo fazer tudo direitinho. Mas aí tudo mudou. E tô ficando bem desmotivada. Tá legal. Cuidado. Cuidado. Ficou mais difícil controlar todas as minhas refeições. E o meu emagrecimento ficou mais lento. Agora, eu tô com o mesmo peso, igual da última vez que eu consultei o doutor Nall. Mas não engordei. E encaro isso como uma pequena vitória. Quero tentar remarcar minha cirurgia. Agora que é possível. Ela pode acontecer. Falei com o doutor Nall e marquei uma consulta pra daqui a duas semanas. E tô tentando emagrecer o máximo que puder até lá. Eu pedi umas coisas diferentes. Eu nunca provei couve de bruxelas, mas... Eu já ouvi falar disso. Você nunca experimentou. Mãe, elas são meio sem graça. Mas eu vou provar. Pode parar aqui. A minha esperança é que se mostrar pro doutor Nall que emagreci um pouco, ele remarque a minha bariátrica com a mesma meta da última vez. Tinha tudo que eu coloquei na lista? Tinha, sim. Ah, tá bom. Eu já coloquei tudo aí dentro, tudo bem? Muito obrigada. Pra você também. Bem, o meu foco agora é tentar emagrecer tudo que for possível até lá. Porque eu tô pronta pra compensar o tempo perdido e poder finalmente recuperar minha vida. Parece que eu tô sempre esperando. Preciso enfrentar alguns obstáculos pra seguir em frente e vem sendo frustrante. Porque tô cansada de esperar pela vida que eu quero. Agora que tenho uma chance de recuperar, não quero desperdiçar mais tempo. Tô pronta pra fazer isso e começar a viver como quero. Tô pronta agora. Eu e minha mãe voltamos à clínica do doutor Nall pra uma consulta depois de um bom tempo. E tô com medo de como vai ser. Tentei seguir a dieta e emagrecer pra hoje. Temi? Vou ver se o doutor Nall pode remarcar minha cirurgia. Mas não sei se perdi tanto quanto esperava. A balança que eu tenho em casa não mostrou uma diferença muito grande quando me pesei antes de vir a Houston. Eu tava com 249 quilos, que é a mesma coisa da minha última consulta. Mas na última vez que vim aqui, tinha perdido mais do que imaginava. Espero que isso aconteça hoje de novo. E eu tenha algum progresso pra mostrar pro doutor Nall que eu tô tentando. Tô decepcionada com esse número. Sinto que ele não reflete o esforço que eu fiz pra emagrecer recentemente. Porque eu tentei de verdade. Agora eu fiquei desmotivada. Tenho medo de que, após todo esse tempo que tive que esperar pra fazer a cirurgia, não tenha mais a possibilidade de operar. Olá, como estão? Oi, doutor Nall. Oi, doutor. Tudo bem? Tudo. Como estão passando por essa situação? Tá sendo bem difícil, doutor. Mas a gente tá aguentando. Tamo indo bem. É bom saber, mas por mais difícil que tenha sido, esperava que tivesse mantido a linha emagrecido. Mas você manteve o mesmo peso. Pois é, doutor. Eu sei, mas eu me esforcei muito e segui as orientações que o senhor me deu. Eu fiz as coisas que o doutor Paradise me disse pra fazer. Eu usei o tempo que fiquei em casa e isso me ajudou. Eu sei que ajudou. E eu não engordei. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Mas foi muito difícil. Eu entendo. E estou feliz por não ter engordado. Um quilo é apenas uma flutuação de peso normal. É positivo que não tenha engordado, tá bom? Mas parou de emagrecer nos últimos sete ou oito meses. Isso significa que está comendo pelo menos cinco mil calorias por dia pra manter esse peso. E não podemos fazer a cirurgia nessa situação. Principalmente após tanto tempo. A única opção que tem é voltar pra linha e mostrar que é capaz de emagrecer outra vez. Acha que pode fazer isso? Posso sim, doutor Nau. E vou. Eu tô pronta. E qualquer coisa que me pedir eu vou fazer. Pra que a minha cirurgia seja aprovada de novo e possa ser operada. E aí E aí E aí E aí E aí